O PL, em vista do tema, da relevância da bancada feminina ter se unido para voltar ao tempo de 15 anos de contribuição das mulheres, a proteção à maternidade e agora o texto que se completou em que a mulher tem garantido um salário mínimo como pensão por morte, o PL orienta sim.